A gente sabe que o couro cabeludo inflamado, vários distúrbios podem estar ocasionando esse processo inflamatório, desde uma caspa, uma ceborreia, uma dermatite ceborreica, que a gente sabe, conhece que ela afeta bastante, principalmente o couro cabeludo, começa aquela inflamação do couro cabeludo, tanto oleosidade, começa aquele processo de vermelidão, associado à irritação, inflamação, até mesmo àquele conteúdo seroso, a própria psoríase, né, professora? Então, é uma doença também inflamatória que a gente pode ajudar muito esses pacientes no controle dessa inflamação, não só melhorando o sistema imunológico, né, que a gente até comentou aqui já, isso tudo, mas na verdade, melhorando os gatilhos, que também podem desistir as processas de infecção. E algumas alopeças, principalmente cicatrizes, que também acabam destruindo ali o folículo piloto, a gente pode trabalhar melhorando muito e auxiliando o poder dos óleos essenciais.